Captação de recursos em 10 etapas ONG do esporte Esta é a sexta etapa Onde eu falo sobre o processo licitatório E o desembolso Lembrando que uma ONG, por ser recurso público Ela tem que aplicar ali a lei de compras públicas Entendeu? Então talvez ela tenha que licitar mesmo Tudo depende de vários fatores e tem que se enquadrar conforme a lei As vezes ela apresenta apenas 3 cotações Quando ela fez o projeto Se foi um projeto a respeito de equipamentos ou custos de atividades Ela aprovou apenas o termo de referência Com 3 cotações para cada item Mas ali eram cotações de projeto Agora ela tem que apresentar coletas de preço Para execução É diferente, você sabe a diferença? E se o objeto foi obra? Aí ela teve que apresentar depois o projeto de engenharia E o desembolso, o que é isso? É o recurso na conta, é o que todo mundo quer, não é verdade? Então se é obra, o recurso só entra na conta Depois de aprovado o processo licitatório da obra E se é equipamento? O recurso já entra na conta imediatamente após a assinatura do instrumento E tem que apresentar as 3 coletas para cada compra Certo?